Dessa vez foi a vez do Neymar Ligar pro MC Pose e dar um salve nele E tudo isso foi publicado na internet Vou tá deixando passar pra vocês aí agora E eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam, demorou? Zé Dian, você lembra do Bebel que se vestiu igual eu pra fazer a festa dele? É ele aí, ó Faça visão, Bebel Manda aí, manda palhinha Tá na parte de Ius E permaneça essa tranquilidade na comunidade Oh, oh, oh Peça, Lili, dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui Dá um abraço Dá um abraço, tamo junto Valeu, Bebel É nóis Visão, Bebel Quer ir embora não, Bebel? Vai dele cair, vai dele cair não, mano Amanhã ele vai jogar de novo Amanhã nós vai jogar lá em Joato Brota também, já é? Amanhã nós vamos falar Porra Sem muita gracinha, sem muito papo, sem muita brincadeira Como de costume eu avisei, eu vou amassar Porra, não deu em outra Aquele pique, panela formada Joguei uma panela sinistra Brincamos Os caras estão putos, olha aí Eu vou fazer mais uma festa de tupo Vai, vai A próxima é de Lacoste, né? A roupa da Lacoste Vai, vai fazer de Lacoste agora? Caraca, é isso A próxima é de Lacoste, né? É isso, Bebel Fala, gente Eu conheci o Pose Ele é muito maneiro Você tem que ir no futebol dele Que aí eu abracei ele Eu gostei muito Passa a visão de vocês aqui embaixo É... Neymar, né, mano? Ligar pro cara não é fácil não Fiz, cê é louco É uma ligação aí que muita gente nunca esperou Quero que vocês comentem aqui embaixo sobre isso Passa a visão de vocês aqui Então já comenta aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou já tá ligado Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis, família Tamo junto e até o próximo vídeo